Estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Padre Júlio Paroco da Paró, que é Nossa Senhora Aparecida aqui em Três Lagoas, para a gente bater um papo aí, falar dessa programação que começou no dia 2 de outubro, encerra-se hoje a novena, mas amanhã, 12 de outubro, é dia de Nossa Senhora Aparecida e também dia das crianças. Bom dia, Padre Júlio. Bom dia, bom dia também a todos que nos acompanham. E que alegria estar aqui mais uma vez, né, a Recene, que sempre com muito carinho nos acolhe para falar dessa festa que é a festa da mãe, da padroeira do Brasil. Padre, vamos já começar o nosso bate-papo aí. Esse ano surpreendeu aí as festividades, tanto na parte social, quanto também na parte religiosa, já que nós estamos saindo de uma pandemia? Sim, com certeza, sem dúvida. Por ocasião da pandemia, dessa sensibilidade, desse tempo difícil em que nós vivemos, tivemos que tomar cuidado com a nossa saúde e com a saúde do próximo, e tantas pessoas que morreram, né, que fizeram sua Páscoa, que foram vítimas, né, da Covid-19. Então, esta festa, ela teve uma mística diferente, realmente, né? As pessoas que tiveram, que foram acomedidas pela Covid-19, as pessoas que não tiveram, mas viveram esse cenário de medo, de angústia, foram realmente para agradecer. Então, o que nós sentimos foi isso, né? As pessoas indo para agradecer, as pessoas indo e dando sentido à vida, né? Acho que é o mais sublime, né? Percebeu como que, nesse tempo de pandemia, como que a vida foi realmente ressignificada, né? Valorizada, né? Padre, aproveitar o nosso bate-papo aqui, o senhor percebeu alguma mudança de comportamento das pessoas durante essa pandemia? Nós vivemos aí enclausurados, muitas pessoas, né? Alguns setores puderam, alguns setores tiveram que sair para trabalho e enfrentar aí essa pandemia, outros tiveram que ficar enclausurados dentro de casa. As pessoas, quando começou a ter essa liberação, elas estão indo à igreja, assim, realmente, assim, para agradecer? O senhor percebeu isso em alguns devotos? Primeiro que, ao meu ver, a festa da Padroeira é um oásis da esperança, né? Porque tinha muitos fiéis, eu entendo perfeitamente, né? Por causa do isolamento social, que desde quando iniciou a pandemia eu não via. E que nesta festa da Padroeira eu vi, né? E mais gordo. Todos nós, de modo geral, mais gordinhos, né? Por ocasião do isolamento. E, assim, eu entendo que a festa da Padroeira vai nos ajudar a retomar o fôlego e retomar as nossas atividades com responsabilidade. Então, eu percebi, sim, até como padre acompanhando, que houve síndrome do pânico, ansiedade, muitas pessoas com quadro de depressão, muitas pessoas que nós tivemos que motivar a procurar ajuda, médica, psicológica, né? Teve muito trabalho durante essa pandemia, né? Sem dúvida. Olha, eu costumo dizer, até durante essa pandemia, que além desses problemas na saúde, né? Diretamente, não só na saúde física, o que a Covid nos causou, ela também deixa aí um rastro na saúde emocional, né, padre? Como que tem pessoas, assim, que estão abaladas, famílias foram desfeitas, como o senhor disse, a morte chegou para essas pessoas aí, e isso acaba deixando alguns resquícios na saúde mental. Enfim, amanhã é o dia da Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Como é que está a programação da igreja para esse dia? Então, hoje encerra a novena, né? Desses nove dias que nós fizemos juntos, esse itinerário, e amanhã é a solenidade. Nós fazíamos sempre uma concentração de três mil fiéis, ou mais até, no ginásio esportivo Cacil da Acre, né? Que fica sempre na Clodoaldo Garcia ali, mas que não pode acontecer por ocasião da pandemia, que não pode ter aglomeração, não pode ter procissão. Então, no mesmo formato do ano passado, nós vamos fazer o que deu muito certo, que é seis horários de missa, né? De duas em duas horas teremos missa. E aí, essas missas todas, no intervalo, tem uma equipe que vai higienizar o espaço, espaçamento das cadeiras, higienização de todo o ambiente litúrgico, para que a gente consiga celebrar com muita tranquilidade ao longo do dia 12 e com responsabilidade. Então, as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando pelo rádio, devem ficar atentos, então, aos horários e não deixar para ir num horário específico, como era no passado. Exatamente. Então, nós... É por isso que existe esses seis horários. Então, é importante seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis e dezoito, de duas em duas horas, como eu disse, para que a gente consiga, ao longo do dia, celebrar, né? Padre, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, eu gostaria que o senhor falasse do papel da Nossa Senhora Aparecida para o brasileiro. Por que essa devoção a essa santa? Porque Maria não é uma mulher qualquer. Maria é eleita, né? Por Deus, para ser a mãe do Salvador. Por isso que nós chamamos Imaculada, né? Porque desde o ventre de sua mãe, Santana, ela foi concebida ser a mancha do pecado original. Então, como predileta, como eleita, como escolhida, na sua juventude, ela disse sim à mensagem do anjo e esse sim foi transformador, que nos deu o Salvador, que é Jesus Cristo, né? Então, Maria, ela não rouba a cena, ela sempre nos conduz ao coração do seu filho Jesus. Ela sempre nos leva a Jesus Cristo, né? Como a mãe do perpétuo socorro, porque Jesus é o perpétuo socorro. Nossa Senhora Rainha, porque ele é mãe do rei, né? Então, todos os títulos de Maria nos reportam a Jesus. Então, é importante as pessoas entenderem isso, porque ela nunca vai roubar a cena da revelação. Ela sempre vai nos conduzir ao seu filho. Muito bem, padre Júlio. Muito obrigado pela sua participação, estar aqui conosco. E aproveitando, reforce, então, o convite e deixe uma mensagem de paz para os nossos telespectadores, para os nossos internautas e também para os nossos ouvintes. Muito bem. Então, hoje inicia a missa às 19 horas e encerra a novena desses nove dias, que iniciou no dia 3 e hoje, dia 11, então, com o padre Lineker, de Campo Grande, encerramos. E amanhã, dia 12 de outubro, a partir das 6 da manhã, até às 18 horas, seis horários de missa para celebrarmos com muita responsabilidade e com muita alegria. Uma vez que Maria, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, sempre nos enche de alegria, porque este sim foi sempre festivo na mensagem do anjo Gabriel. A minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Então, que por esta antífona da anunciação, o nosso coração possa se encher de alegria, de ânimo, de esperança, para retomar as nossas atividades e que ela possa abençoar todo o nosso povo brasileiro para que possamos, de fato, a partir de um tempo tão difícil, viver segundo a providência de Deus em nossas vidas.